E aí vale a pena pagar por impressões, porque o custo por clique vai ser mais... E mais que o clique. Mas por isso já tens que conhecer muito bem o teu público, já tens que estar muito confortável com anúncios, para não corres o risco de tanto escolhares a plataforma e estás a bater na moeda por clique.